Olá, galerinha! Tia Paloma aqui de novo. E hoje, Tia Palominha vai trazer para vocês uma brincadeira muito legal. Nós vamos precisar de copo plástico. Vamos precisar também, quem não tiver o copo plástico, pode ser o rolo de papel higiênico ou o rolo de papel alumínio, tudo bem? De plástico, insufilme ou plástico transparente, tá bom? E uma caneta permanente, tá? Só isso. Ah, e fita adesiva, não esqueçam, tá bom? Vamos começar? Então, galerinha, Tia Palominha não falou que precisava de plástico, insufilme ou plástico transparente, fita adesiva, copo ou então rolinho de papel higiênico e uma caneta permanente. Então, estamos aqui. O que a Tia Paloma fez? Eu peguei o copo e fiz um furinho nele. Vocês vão entender o porquê. Se vocês tiverem um rolo, não vai precisar. Então, é o que tiver em casa, tudo bem? Agora, vocês vão cortar o plástico. Ó, Tia Palominha vai cortar o plástico. O plástico filme, ele enruga rapidinho. Então, não tem problema, depois é só tirar, tá bom? E vocês vão colocar, ó, em cima da mesa de algum local que possa ficar bem esticadinho. Tia Palominha colocou aqui. Olha o que a Tia Palominha vai escrever, vai desenhar. Vou fazer a letrinha A de avião, ó. Vou subir o morro, desci o morro e fiz a ponte. Ó, vou pintar aqui para ficar mais forte. Subi, desci, ó, e fiz a ponte. Vocês viram o que a Tia Palominha fez? Ó, vou mostrar bem de pertinho. Eu fiz a vogal A, A de arto, A de avião, A de árvore. Olha o que a Tia Palominha vai fazer. Agora, eu vou colocar na tampinha, na maior parte da boquinha do nosso copinho, ó. Estão vendo? E vou colar com fita adesiva. Viram? E assim vou fazer, ó. Vou fazer agora a vogal E de elefante e o I de igreja. Vou fazer a mágica e rapidinho vocês vão ver. Então, galerinha, Tia Palominha não falou que ia ser um passo de mágica? Viram? Ó, Tia Palominha aqui já fez o A. O A de que, galerinha? De árvore, de arto. O E de que? De elefante, de estrela. Então, galerinha, o E de estrela. Ó. Viram? E tem também o I. O I de igreja, de índio. Agora, eu vou mostrar como vai ficar a nossa brincadeira. Tudo bem? Então, galerinha, Tia Palominha não falou que é uma brincadeira muito legal? Vocês agora vão precisar olhar para a parede. Ó, vamos precisar agora de uma lanterna. Quem não tiver lanterna em casa, pode ser a lanterna do celular, tá bom? Olha o que a Tia Palominha vai fazer. Vou colocar a luz dentro do buraquinho. Olha o que aparece. Que letrinha é essa, galerinha? Muito bem. A letrinha A. Viram para o desenho da letrinha A? O E de que? De árvore. Então, agora, eu vou achar minha árvore. Ó. Olha que legal, galerinha. Viram? Vou aproximar para vocês ele direitinho. Estão vendo? Muito bem. Eu fiz a vogalá. Mas também tem o A. Ó, vamos ver? Coloca dentro do buraquinho. Olha. O E de elefante, de estrela, de escola, de escada. O E também de que, galerinha? De estojo. Tia Palominha agora vai mostrar também sabe o quê? A estrelinha. Ó, olha para a parede. Olha a estrelinha, galerinha. Lá no céu. Viram que legal? Ó. Vou aproximar, ó. Viram que legal? E também tem o vogal E. Vou pegar, colocar no buraquinho. Ó. A vogal E de índio. Vou colocar agora o I de índio. Olha o meu índiozinho. Ó, que legal. Viram? Então, galerinha, agora é só brincar em casa, tá bom? Pode fazer também com fita adesiva ou com plástico que vem no sacolão. Então, é só usar a imaginação, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.